O Mami Cury Daqui pra frente eu vou ter muito cuidado Em todo lugar que eu ando eu estou sendo filmado Sorria, sorria, você está sendo filmado Tô bem de grana, vou tomar um banho de loja Quero uma mulher charmosa pra comigo passear Meu carro velho já troquei por um do ano Quando eu passo nos faróis já começam a me filmar Até nos bancos, nas indústrias, nos colégios Em qualquer grande escritório já tem o comunicado Está escrito com as letras bem legíveis Sorria, você está sendo filmado Sorria, sorria, você está sendo filmado Sorria, sorria, você está sendo filmado Olha aí, cajuzinho Sorria, meu filho, você está sendo filmado E você também viu Castanha Comando e curo e quero fazer minhas unhas Pra manter minha aparência não vou querer ser o tal Cabeleireira, ter um trato em meus cabelos Vou encarar o dentista, meu sorriso é o principal Maquiadora, me faço uma maquiagem Cuide bem da minha imagem, vou mudar meu visual Daqui pra frente eu vou ter muito cuidado Em todo lugar que eu ando eu estou sendo filmado Daqui pra frente eu vou ter muito cuidado Em todo lugar que eu ando eu estou sendo filmado Sorria, sorria, você está sendo filmado Sorria, sorria, você está sendo filmado Sorria, sorria, e você está sendo filmado Sorria, sorria, você está sendo filmado Tô bem de grana, vou tomar um banho de loja Quero uma mulher charmosa pra comigo passear Meu carro velho já troquei por um do ano Quando eu passo nos faróis já começam a me filmar Até nos bancos, nas indústrias, nos colégios Em qualquer grande escritório já tem o comunicado Está escrito com as letras bem legíveis Sorria, sorria, você está sendo filmado Sorria, sorria, você está sendo filmado Amém.